Beleza Carta fora do paralho Fim da linha é o comentário Mas quando tô inspirada Eu balanço, mas não cago Olho gordo, mal olhado Dou de banda até em cara Pra me derrubar de fato Tá pra nascer e ser criado Tá pra nascer, tá pra nascer 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 Ei, ei, ei Também sou da pá virada Pinto o bordo do pernada Quando invoco o santo é forte Sai de baixo, vem pedrada No dia a dia sou flor Só sorriso, só amor Mas não pisa no meu calo Pra não tremer com o abalo Tá pra nascer, tá pra nascer 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 Eh, eh, eh Eh, 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 eh Carta fora do baralho Fim da linha é o comentário Mas quando tô inspirada Eu balanço, mas não caio Eu balanço, mas não caio Olho, corpo, mal olhado Tô te manda a pé e me caro Pra me derrubar de fato Tá pra nascer, ser criado Tá pra nascer, tá pra nascer 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 Também sou da pá virada Pinto o porto do pernada Quando invoco o santo é forte Sai de baixo, vem pedrada No dia a dia sonou Só sorriso, só amor Mas não pisa no meu galo pra não tremer Tá pra nascer, tá pra nascer 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 É, é, é